Oi turma, mais uma aula, tá? Regra de sinais com multiplicação e divisão, ó. Já coloquei a regrinha aqui, coloquei a regrinha de multiplicação e a de divisão, tá? Vou marcar aqui, ó, divisão e multiplicação, tá? Percebe que sinais iguais, ó, mais e mais, ó, sinais iguais, mantém o sinal, ó, mais vezes mais, mais, menos vezes menos, mais, menos vezes menos, menos, menos vezes mais, menos, presta atenção, tá, ó, menos vezes mais, menos, se não erra, tá? É, ó, na divisão, tá, ó, divisão, mais dividido por mais, mais, sinais iguais, menos dividido por menos, mais, sinais iguais, mais dividido por menos, menos, sinais, diferente, menos dividido por mais, menos, porque é diferente, tá? Quando for igual, dá positivo, quando for diferente, dá negativo, ó, diferente e negativo, tanto na multiplicação, quanto na divisão. Vou pôr exemplo, tá? Vamos fazer exercício, tá? Vamos lá, vou colocar aqui. Ó, percebe que eu usei o primeiro, ó, mais e mais, ó, vou fazer um de cada um, tá, ó, positivo, tá, ó, duas vezes três, seis, mais, vezes mais, mais, ó, porque é sinais iguais, tá? Tá? Vamos mais um? Vou fazer com menos agora. Ó, quando vocês forem fazer, vocês fazem assim, ó, você marca número com número, sinal com sinal, tá, ó, menos vezes menos, mais, ó, a nossa tabelinha, ó, menos vezes menos, dá mais, porque é iguais, tá? Duas vezes três, seis, ó, que legal. Percebe que na adição deu positivo e na subtração também deu positivo, porque são sinais iguais. mais, vamos fazer diferente agora, ó, menos dois, vezes, mais, três, novamente, ó, vou marcar número com número, sinais com sinais, tá? Ó, menos vezes mais, menos. Por quê? Sinais diferentes. Duas vezes três, seis. Vamos fazer mais um? Agora vamos colocar o mais um, vezes, o menos cinco, tá, ó, que é igual esse daqui, ó, 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 mais um vezes menos, ó, e aqui, ó, é menos vezes mais, que é esse de cima aqui, ó, tá, ó, eu fiz todos, todos esses da regrinha, eu tô fazendo aqui com número, tá, pra sedimentar, um, dois, três, ó, quatro exemplos, se der tempo eu faço mais, ok? Ó, ó, sinais, ó, sinais novamente, número com número, sinais com sinais, tá? Mais vezes menos, menos, ó, sinais diferentes, tá, ó, sinais diferentes na multiplicação, uma vezes cinco, cinco, resultado, menos cinco. Vamos fazer mais um? Mais sete. Minha caneta acabou, pessoal. Vamos usar essa daqui, ó. Mais sete vezes... Menos dois, tá, ó, sinais diferentes, ó, mais vezes menos, menos, ó, número com número, sinais com sinais, ó, mais vezes menos, menos, sinais diferentes, tá? Sete vezes dois, quatorze, tá bom? Agora, eu vou passar um risquinho aqui, pessoal, ó, porque do lado de cá eu vou fazer agora o divisão, tá? Vamos fazer divisão. Desse lado eu fiz multiplicação, agora eu vou fazer divisão. Rapidinho. Mais vinte, ó, dividido por mais quatro. Ó, sinais iguais, igual de cima, ó. Vamos fazer novamente, ó. Número com número, sinal com sinal. Ó, vinte vezes quatro. Aliás, vinte dividido por quatro dá cinco, tá? Ó, vinte dividido por quatro dá cinco. Mais dividido por mais dá mais, tá, ó. Sinais iguais permanece o sinal, tá? Vamos fazer mais um. Menos vinte, ó. Dividido, não esquece, ó, por mais quatro. Ó, agora eu tô fazendo com sinal diferente, tá, ó. Ó, novamente, sempre risco, ó, número com número, sinal com sinal, tá? Menos dividido por mais dá menos, pessoal, ó. Sinal diferente, tá, ó. Sinal diferente dá menos. Vinte dividido por quatro, cinco. Ó, percebe que em cima, na divisão, os sinais iguais deu cinco positivo. Embaixo, na divisão, o sinal diferente deu menos cinco, tá? Vamos fazer mais um. Então, menos vinte dividido por menos quatro, tá? Aqui, ó, foi igual mais. Aqui é igual menos, tá? Subtração. Número com número, sinal com sinal. Ok? Vamos lá? Ó, menos dividido por menos, mais. Sinais iguais, ó. Mais iguais. Tem a tabelinha, a copinha, a tabela aí. Vinte dividido por quatro, cinco. Ok? Vamos fazer mais um? Aqui eu vou fazer agora o quê? Eu vou fazer aqui, ó, um. Menos dez. Dividido por mais cinco. Mudar o número aqui um pouquinho. Novamente, ó, número com número, sinal com sinal. Vamos começar pelo sinal, tá? Menos dividido por mais dá menos, porque é sinais diferentes, tal. Sinais diferentes na divisão dá menos. Sinais diferentes na multiplicação também dá menos. Dez dividido por cinco, dois. Mais, ok? Se vocês fizerem cem também, pessoal, ó, rapidinho aqui, ó. Pra não gerar dúvida. Último exemplo, tá? Ó, mais dois. Vou fazer com números maiores aqui pra você entender que funciona pra todos os números. Tanto pra números pequenos como números grandes, tal. Ó, menos dividido por mais dá menos, tá bom? Porque o sinal é diferente. Ó, na divisão. Cem dividido por dois, cinquenta. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.